Fala pessoal, beleza? Eu sou o Marlos Nevidal, editor aqui do AutoSegredos. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo e aproveito para pedir para você curtir o nosso canal, ativar o sininho para receber as nossas notificações, valorizando assim o nosso trabalho. Hoje a gente está aqui avaliando a Renault Oroch na versão Outsider, que é a única equipada com o motor 1.3 Turboflex e o câmbio CVT. Vou rodar a vinheta e na sequência voltamos a falar aqui sobre a picape média compacta da marca francesa. A restilização que a Oroch passou em 2022 deixou a picape mais bonita. Os faróis são praticamente os mesmos, eles receberam aqui novos elementos internos e ela tem uma nova grade que mescla aqui na versão Outsider, acabamento em cromado e preto. O para-choque também é novo, ganhou esse belo aplique aqui com esse conjunto aqui de luzes auxiliares duplos que dão ali um visual bem interessante para a picape. O capô basicamente é o mesmo. De lado, a picape ganhou molduras nas caixas de roda. Você tem o adesivo Outsider aqui estampado nas laterais. Ela tem belas rodas diamantadas, mesclando ali o cromado e o preto. Calçadas com pneu de uso misto 215-65R16. Ela tem aqui um rack de teto, você tem as colunas aqui com acabamento em preto e a versão Outsider ela tem aqui o acabamento em black piano na capa dos retrovisores e também nas maçanetas. Ela também tem um estiloso Santo Antônio aqui, deixou o visual bem agradável e mantendo aqui o acabamento, seguindo o que está ali na dianteira, você tem apliques aqui nas caixas de roda traseira. Vamos mostrar aqui o que tem de novidade aqui na traseira. Aqui na traseira as mudanças visuais aí da Renault Oroch ficam por conta aqui das lanternas que mantiveram aí o mesmo formato, mas receberam lentes aqui translúcidas e que casou muito bem aqui no visual da picape, deixando aí bem agradável aos olhos. O nome Oroch é estampado aqui em adesivo na parte inferior da tampa da caçamba e aqui o TCE indica que essa versão é a única equipada com o motor 1.3 Turboflex. No entanto, alguns deslizes ainda foram mantidos, por exemplo, a tampa da caçamba não tem amortecimento aqui para descer, para ela ter aquela caída suave. Além do mais, ela é pesada para você fazer o fechamento. Então, se ela tivesse amortecimento para a caída aí e ela fosse um pouquinho aqui mais leve, facilitaria aí o uso. Todas as versões da picape contam aí com protetor de caçamba de série e a versão Outsider tem aqui a capota marítima de série. É um item importante, principalmente se você for viajar, carregar suas malas, se o tempo mudar aí e cair aquela chuva, as suas bagagens não ficarão molhadas. E também acaba sendo um equipamento aqui de segurança para proteger a sua carga, né? Afinal, sem capota marítima você não pode deixar nada aqui dando sopa, naquelas paradas ali para aquele lanche, se você estiver viajando e tal. Então, a capota marítima, aliado aqui com a tampa da caçamba com chave, facilita aqui o uso da picape, da caçamba da picape, melhor dizendo. Agora, vamos mostrar aqui o que tem de novidade aqui no interior da picape. Se por fora a Renault Orochi não mudou tanto, por dentro a reforma foi completa. Você tem aí novos painéis de porta, ele tem aí nessa versão Outsider um acabamento mesclando material rígido e um revestimento ali em material sintético ali no apoio de braço, onde fica ali o comando do vidro elétrico. A maçaneta interna, ela tem ali um acabamento em cromato. Completando essa mudança aí, você tem um painel completamente aqui reformulado, muito mais bonito. Tá certo que ele mantém aqui plástico rígido para todo lado, mas o desenho está muito mais moderno e muito melhor do que a da antiga Orochi. Foi possível, por exemplo, você colocar aqui uma central multimídia com tela flutuante e ela é de série aqui na versão Outsider. Ela tem tela aí de 8 polegadas e oferece espelhamento aí para Android Auto e Apple CarPlay com fio ou sem. O volante também é novo, ele é multifuncional, ele é revestido aqui em couro e ele oferece aqui boa pega aqui para o condutor. No entanto, só há ajuste aí em altura, fica devendo aí de profundidade. O quad instrumentos também foi renovado e ele mescla aqui instrumentos analógicos e digitais. Por exemplo, o ponteiro aqui do Contagiros é analógico, mas o marcador aqui de velocidade, por exemplo, é digital. A alavanca de câmbio aqui também foi renovada. A versão Outsider você tem aqui um ar-condicionado automático digital e aqui você tem alguns comandos, por exemplo, a versão você pode desligar aqui o Start Stop, você tem a função Eco para você destravar as portas aqui e também para você desligar aqui o controle de tração. Há um porta-trecos aqui bem interessante para você colocar um celular. No entanto, a Renault foi econômica e não desenvolveu aqui um novo console central para picape Oroch. Então poderia ter um novo console aqui oferecendo mais porta-objetos aqui para os ocupantes. Nesse quesito aqui, ela fica bem carente, com poucos porta-objetos aqui. A Renault, apesar de ter reformulado bem o interior, além do console central aqui como a gente já exemplificou minutos atrás, ela poderia ter trocado os bancos aqui da picape. Ela manteve os mesmos bancos ali da antiga Oroch. Por exemplo, se ela tivesse adotado aqui os bancos do novo Duster, que foi reutilizado ali em 2020, os bancos do SUV são bem mais robustos e apoiam bem mais as costas aqui dos ocupantes dianteiros. Ele é um banco mais confortável aqui do que esse que está sendo usado aqui na Oroch. Então, a Renault, se ela tivesse feito essa pequena mudança aí, ela tinha melhorado bastante aqui o conforto aqui dos passageiros do banco dianteiro. Agora vamos dar um pulo aqui no banco traseiro para a gente mostrar o que a picape tem de espaço aqui e o que falta também aqui para os ocupantes da turma de traço. Mesmo tendo aí 2,82 metros de entre-eixos, o espaço do banco traseiro aqui da Oroch acaba sendo um pouco restrito. O banco do motorista está regulado ali por um condutor de 1,73m, que é a minha estatura. Você pode ver que o meu joelho praticamente encosta aqui no encosto do banco dianteiro. Então, fica faltando espaço aqui para a turma de trás. O banco também, ele é baixo e curto. Então, ele não apoia muito bem as pernas aqui dos passageiros. Em viagens longas ali, isso vai se tornar bem cansativo. Fica faltando aqui também uma saída de ar-condicionado aqui para o banco traseiro e tomadas USB aqui para carregamento de celular. Em tempos atuais, onde a criançada sempre está com o celular na mão aí, essa falta aqui do carregamento USB pode complicar aí numa viagem mais longa. Outra coisa que incomodou também, essa falta de padrão aqui nos encostos de cabeça. Você tem nas extremidades aqui um encosto fixo, que ele tem a regulagem aqui em altura, e no central aqui você tem um do tipo vírgula. Na minha opinião, os três aqui tinham que ter o mesmo desenho para ficar uma coisa, um visual mais bonito e mais interessante. A gente já detalhou aí a Oroch por dentro e por fora. Vamos falar um pouquinho aqui de equipamentos. E na sequência, eu vou guiar a picape aqui na estrada e também no centro urbano para a gente falar aí um pouco de desempenho e de consumo aí. Em relação aos equipamentos de série da Renault Oroch Outsider, estão aí vidros elétricos nas quatro portas, ajustes elétricos aqui dos retrovisores externos, volante multifuncional, o sistema de direção tem assistência eletro-hidráulica, a versão topo de gama tem aqui central multimídia com tela de 8 polegadas, ar-condicionado digital, os bancos são aí revestidos em material sintético. Em relação à segurança, são aí controle de tração e estabilidade, assistente partida em rampa, freios ABS e apenas os airbags aqui frontais para passageiro e condutor. No banco traseiro, a segurança aí é completa por força de lei, você tem aí três apoios de cabeça e cinto de três pontos para todos os ocupantes. E há também a fixação ali Isofix para cadeirinha infantil. Isso aí pessoal, já mostramos a Renault Oroch Outsider por dentro e por fora, falamos aí de equipamentos, falamos do acabamento interno, agora nós estamos aqui no posto de comando da versão Outsider, ela é a única da linha equipada com o motor 1.3 do Roboflex, que rende 162 cavalos de potência com gasolina e 170 cavalos de potência com etanol. O motor é ligado aí ao câmbio automático CVT que simula aí oito marchas. O motor tem um bom torque em baixa, então você sempre tem o motor cheio ali, principalmente no trânsito urbano, né, que a gente costuma precisar de ter aquela retomada de velocidade ali em rotações mais baixas. E o motor, o bom torque, ele facilita esse uso aí, o motor está sempre cheio. Na estrada, o motor proporciona um excelente desempenho aqui para picape, tanto em aceleração, quanto em retomadas de velocidade. O casamento com o câmbio CVT aqui ficou bem interessante nesse carro. Basta você pisar, o carro responde rápido e você faz ali suas ultrapassagens com total segurança. As retomadas de velocidade também são feitas aí bem acontento. Os números de consumo estão aí na tela. Durante a nossa avaliação, nós fizemos uma viagem aí de Belo Horizonte a Ouro Branco, passando aí por estradas asfaltadas, estradas aqui não pavimentadas, como essa aqui que a gente está rodando. E a gente encontrou um consumo aí de 8,9 km por litro, rodando no etanol com carga máxima, né? Carregando ali os 650 kg, somando aí os 5 passageiros e também o bagageiro, né? O porta-malas, ou melhor dizendo, a caçamba da picape que estava bem cheia. Apesar dos bancos aqui desconfortáveis, como a gente mostrou quando a gente estava falando do ambiente interno aqui, a Ouroc, ela tem um rodar muito confortável, graças à suspensão Multilink aí na traseira. Então, a suspensão da picape faz o seu trabalho e consegue filtrar muito bem, repassando o mínimo aqui das imperfeições do solo. A gente está rodando aqui, por exemplo, uma estrada não pavimentada, bem castigada assim, e mesmo assim o conforto interno aqui ainda prevalece. Ou seja, mérito aí da suspensão que é muito bem acertada. Isso aí, pessoal, essa foi a nossa avaliação aqui com a Renault Ouroc Outsider. No entanto, apesar das melhorias aí que a picape teve em 2022, como nova frente, o motor 1.3 Turboflex aqui, que deixou essa versão aqui como a melhor opção da picape, o preço sugerido ali de R$ 149.400, acaba jogando contra, porque você tem a Chevrolet montando ali nas versões CLTZ e Premier e também a RS com câmbio automático que tem uma lista de equipamentos ali bem mais farta aqui do que a Ouroc. A gente está falando aí de seis airbags para a Montana. O mesmo pode ser dito ali para a Fiat Toro, que tem seis airbags de série desde a sua versão de entrada e ela é apenas R$ 500 mais cara aqui que a Renault Ouroc Outsider. Ela toda é vendida ali por R$ 149.900. Então, a lista tímida de equipamentos aqui da Renault Ouroc em relação à segurança, ela conta apenas com dois airbags de série e acaba jogando contra, fazendo com que você tenha um leque aí de opções melhores aqui que a picape média compact da marca francesa. É isso, um abraço a todos. Se gostou do vídeo, compartilhe e ative o sininho para receber as nossas notificações, valorizando assim o nosso trabalho. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu galera, até mais!